Uma operação conjunta da Polícia Judiciária Portuguesa, da Polícia Nacional Espanhola e das autoridades do Reino Unido e dos Estados Unidos levou à maior apreensão de cocaína feita pela PJ nos últimos 15 anos e maior de sempre num veleiro. Mais de 5 toneladas desta droga estavam dissimuladas no iade que foi interceptado a 300 milhas da costa portuguesa. O importante desta operação, sem dúvida, é que tirámos do mercado e da sociedade 5 toneladas de cocaína que já não vão para as nossas ruas. Mas também a detenção dos três tripulantes, pessoas que já foram investigadas várias vezes pelas autoridades de Espanha e de Portugal. Pessoas muito ativas, conhecedoras do mundo da navegação e do narcotráfico marítimo. Os três detidos são dois espanhóis e um peruano que tripulavam o iade de bandeira espanhola que fazia a ligação entre a América do Sul e a Península Ibérica. A droga tinha um valor de mercado de 200 milhões de euros.